Música Prezados tutores, professores, coordenador de polo e em especial a vocês alunos, manifestamos a nossa imensa satisfação em recebê-los em nossa instituição. O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, sente-se honrado com a parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, e com a rede Etec Brasil, Etec. A parceria é essa que possibilitou a oferta dos cursos à distância no Espírito Santo e com isso permitiu a presença de vocês aqui hoje. Ao longo de mais de 100 anos de existência, o IFES consolidou-se como uma instituição de efetivo valor social, econômico e de formação para a vida. Isso, pois a sua história é baseada na promoção da educação pública de qualidade, formando profissionais de alta competência visando ao desenvolvimento do Espírito Santo. Durante esse tempo, a instituição já teve várias denominações, Escola de Aprendiz Artífice, Liceo Industrial de Vitória, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, AETEFES, Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, o CEFETES, e por fim, o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, como resultado da integração do CEFETES com as escolas agrotécnicas de Alegre, Itapina e Santa Tereza. Nestes 100 anos de existência, ofertamos cursos de nível básico, de formação inicial, cursos técnicos, superiores de tecnologia, de bacharelados, de licenciatura, de engenharias, além dos cursos de pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, atuando com a educação nas modalidades presencial e à distância. Além dos avanços ocorridos nos diversos cursos ofertados, o IFES cresceu também no quantitativo de vagas disponíveis, por meio da abertura de diversos novos campos e de polos EAD, o que permitiu ao IFES chegar ainda mais perto da comunidade capixaba. Atualmente, o IFES possui 19 campos em funcionamento, dispondo ainda de 27 polos municipais de apoio presencial do sistema UAB para oferta de cursos de graduação e pós-graduação, além de 11 polos que atendem a rede E-Tec Brasil, o que possibilitou ao IFES a ampliação da oferta de cursos na modalidade presencial e à distância. Para gerir a educação à distância, em 2006, o IFES criou o Centro de Educação à Distância, o SEAD, e a partir de 2007, teve o início do primeiro curso de graduação na modalidade à distância, o curso superior de tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas. A partir daí, vem sendo crescente a oferta de cursos à distância na instituição. Hoje, o IFES, por meio do SEUSCAMP, oferta cinco cursos de pós-graduação Lato Senso, Informática na Educação, Gestão Pública Municipal, Gestão Pública, Educação Profissional Tecnológica e Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o chamado PROEJA. Já em nível de graduação, o IFES oferta os cursos de Licenciatura Informática, Licenciatura em Letras e o curso de Graduação em Tecnologia e Análise e Envolvimento do Sistema, além, é claro, dos cursos técnicos em Informática e Técnico em Administração, atendendo a um total de aproximadamente 3.700 alunos. Entendemos que a educação à distância é uma modalidade de grande valor, pois, devido à sua flexibilidade, facilita o acesso a um curso independente da localização geográfica do aluno. Assim, tendo em vista agilizar a comunicação, o SEAD mantém um site, www.sead.ifes.edu.br, por meio do qual é possível acompanhar os processos seletivos, oferta novos cursos, além de obter notícias de eventos relacionados à EAD. O site também possui um espaço chamado Fale Conosco, que é um canal de comunicação direta entre a sociedade e o SEAD para o contato e esclarecimento de dúvidas. Necessário se faz ressaltar que, para um bom aproveitamento de um curso na modalidade à distância, você que passa a ser, a partir de agora, um estudante à distância, precisa desenvolver as competências e habilidades necessárias ao seu sucesso acadêmico. Assim, a autonomia, a disciplina, aliadas a um bom acompanhamento feito pela equipe do curso que você escolheu, serão fundamentais para a sua rápida adaptação à modalidade e o seu bom desempenho acadêmico. Por isso, contamos com o seu empenho, a sua dedicação, frente à proposta da instituição e do curso. Diante de tudo isso, e consciente do nosso compromisso institucional de oferecer educação profissional e tecnológica de excelência, nossa instituição assume com vocês, alunos e alunas, uma parceria para avançar rumo aos nossos objetivos em comum, ensinar e aprender. Assim, desejo a todos um bom curso, que aproveitem a oportunidade de construir uma base firme de conhecimento em busca de um futuro de muitas conquistas.